Olá vizinhos, o meu nome é Manu e hoje eu vou ensiná-los a fazer uma deliciosa canjica com leite condensado e coco que é uma receita do Edu e fica parecendo um beijinho. Pra começar essa receita maravilhosa, nós iremos porcionar 250 gramas de canjica, lavar todos esses grãozinhos e dispor eles em uma panela de pressão. Acrescenta 2 litros de água, tampa essa panela e deixa cozinhando em fogo médio até pegar pressão. Pegou pressão, conta 45 minutinhos que os seus grãozinhos vão estar perfeitos. Agora é só remover toda a água, voltar os grãozinhos pra panela e começar a temperar e saborizar toda essa canjica. E para isso nós iremos acrescentar 1 litro de leite, 160 gramas de leite de coco, vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado, 50 gramas de coco ralado, aquele coco, vizinhos, que não tem açúcar e vamos acrescentar também 15 cravinhos da Índia. Agora, vizinhos, é só mexer tudo isso por cerca de 20 minutinhos até reduzir todo esse leite e ficar assim bem cremosona. Eu gosto da canjica já fria, geladinha, no dia seguinte pra mim ela fica ainda mais perfeita. E vocês, como que vocês gostam da canjica por aí? Um beijão e até o próximo vídeo!